E esse ponto, né, que você falou realmente, a inflação, o aumento de juros, não é um fenômeno que tem sido só nos Estados Unidos, a gente falou disso aqui semana passada no episódio sobre a inflação no Brasil, vai aparecer em algum lugar aqui pro pessoal clicar, mas nos Estados Unidos os desdobramentos tendem a transbordar, né, nunca é só lá, e aí um desdobramento específico que tem muito a ver com o mercado americano, mas mais amplo também, é como o aumento de juros afeta o mercado de tecnologia, principalmente as startups, tem sido muito noticiado, e aí, acho que nem todo mundo entende porquê, né, e tá associada quando os juros sobem, principalmente o aumento dessa proporção, né, o maior em 20 anos, isso reduz a liquidez do mercado, né, e aí essas empresas que dependem de ter recursos disponíveis de venture capital pra poder alavancar, pra poder crescer, elas ficam, acabam prejudicadas, então, em um mês, né, a Nasdaq acumulou queda de 13% desde o início do ano, de cerca de 30%, e aí, acho que o principal, assim, o que tá chamando mais atenção no quadro das startups é o cenário de venture capital, que pra quem não sabe, é uma modalidade de investimento que é focada em empresa até meio de porte, que tem alto potencial de crescimento, mas ainda são novas, tem faturamento baixo, então, é bem ali o quadro das startups, de como elas se financiam, e juros subiu, inflação tá alta, o apetite, tipo, o risco do pessoal fica menor, né, o pessoal vai pra lugares mais seguros, e aí tá começando a ter uma ideia, né, pras startups de que eles vinham de um cenário de anos de recurso abundante, e agora tá tendo não só uma diminuição da liquidez, uma escassez de recursos, mas também uma maior cobrança de resultado por recursos que, de fato, são dados, então, aquela ideia de, ah, dinheiro livre, os especialistas tão dizendo que acabou, pelo menos nesse curto, médio prazo, não vai ter, e eles tão tendo que pensar como se reorganizar, né, então, a gente tá vendo demissões em massa, mudança de estratégia, vários anúncios, porque as startups vão ter que se adequar a um novo cenário, um cenário que, acho que foi, não sei se foi no New York Times, mas em alguma dos grandes veículos americanos, eles destacaram que muitos dos fundadores dessas startups não estão acostumados, né, nunca viram, Então, essa relação entre a inflação tá alta, o FED aumentou os juros no máximo de 20 anos, tem um desdobramento no mercado de tecnologia e é por isso, os recursos disponíveis pras empresas se financiarem, agora não tá mais tão, carteira deu uma fechada. Mas, como é visível, a gente tem acompanhado o mercado de tecnologia, como ele tá evoluindo, o que que tá acontecendo, as mudanças, então, pra continuar vendo, sabendo o que que tá acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vai. Tchau, tchau, gente!